Olá meninas, hoje eu vim aqui falar para vocês da nova parceria que tem aqui no meu canal com a lojinha Feminina e Shopping, eu estou muito feliz e o Miyokumura, muito obrigado pela confiança em mim de falar para vocês sobre a lojinha dela, que vai ser inaugurada segunda-feira que vem mas ela já enviou alguns produtinhos, bijus, semi-joys para me falar para vocês, mostrar as peças para vocês e eu estou muito feliz com essa nossa parceria, eu fiquei muito feliz quando eu recebi a caixinha então vamos lá, a loja vai ser inaugurada segunda-feira, como eu já falei, o site é www.femininaeshop.com.br tem a fanpage lá no facebook também, Feminina e Shopping, vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? então vamos lá, eu recebi, claro, que a caixinha estava toda bonitinha, toda encapada, com o endereço e tudo eu já tirei, veio nessa caixinha aqui, tá? e eu já abri, claro, né? porque eu sou curiosa e dentro dela veio toda embalada, toda bonitinha, que eu já abri, veio assim também, com papel, para proteger bem o plástico do outro, dentro e dentro veio essas coisinhas lindas, daqui que eu ainda nem abri, só tirei o batom de dentro para mostrar para vocês, inclusive esse batom que eu estou usando, foi ela que mandou para mim é da... calma, eu vou mostrar para vocês já, da... é da Panvel, né? gente, lá vem o som de novo de carro, mil desculpas, que é som de carro, é moto, é toda hora passando aqui então, o tempo que eu tenho para gravar é esse, mas vamos lá, vou mostrar essa... lindo, ó, como vem embalado, com lacinho, super protegido e aqui dentro está os artesanatos, né? tem artesanatos e bichuterias, vamos lá vamos abrir aqui, eu vou abrir junto com vocês, que eu ainda nem abri, e eu me... porque eu achei tão bonitinho embalado, vem nesses saquinhos, desculpa que minha unha não está feita e eu prometo que no próximo vídeo eu vou tentar gravar com esmalte que você mandou para mim, tá? deixa eu abrir, vem tudo bem embaladinho, sabe? e é carro passando, caminhão é tudo, vamos lá ai, eu estou doida, doida para usar já primeiro veio esse cordão lindo, e o meu adorei esse cordão, ele combina muito com qualquer roupa que eu colocar, ele vai combinar, tá? e tem tudo na lojinha, tá? na feminina e shop e deve estar personalizado aqui, ó ó, não sei se vai dar para focar veio esse brinco lindo lindo, 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 lindo com pedrinhas, com lacinho, florzinha muito lindo e eu me... muito obrigado mesmo de coração eu não sei nem como agradecer esse brinco eu já vou usar logo, logo ai eu posto foto para vocês lá no Facebook esse outro brinco não sei se vai dar para mostrar ó e o Mi tá lindo tá lindo ah lindo, lindo, lindo ah você fez tudo personalizado aqui onde põe as bijus, né? ai que coisa linda meu Deus ah, esse daqui eu já vou usar também quem sabe é uma pulseira eu vou abrir para vocês é uma pulseira olha deve ficar linda, ó ela é de couro, né? couro com pérola extrace muito linda o material dela e combina qualquer roupa que você montar, né? e essa linda chuchinha vou botar no cabelo tá? agora vamos para as semi-joias que ela mandou também que veio nesse saquinho, tá? tudo bem embaladinho vamos abrir ai gente quando essas caixinhas chegam para a gente é uma emoção porque é muita coisa linda mesmo eu nunca imaginei que eu fosse que eu fosse alguém um dia fosse se interessar no meu canal para querer divulgar alguma coisa eu nunca procurei ninguém para ser parceiro e tudo e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a é muito simples ela ela quis que eu divulgasse sobre a lojinha dela então vamos lá tem esse brinquedo também eu não sei se minha máquina dá para contar ele é com umas pedrinhas verde no meio e ao redor dele é uma espéola bem bonitinha um brinquedo super delicado também tá? tem essa pulseira aqui tá vendo ai que linda amei 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 linda 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 essa pulseira ai não vejo a hora de usar nossa quanta coisa você mandou hein e essa outra pulseirinha que linda 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 é muito delicada eu acho que vale a pena mesmo as coisinhas que ela tá vendendo lá é super tendência tá super na moda ela é super ligada nessas coisas de bijuteria e eu tenho certeza que a lojinha dela vai ser um sucesso e de mim o que ela mandou pra mim foi um esmalte e um batom e uma cartinha que a linda mandou pra mim que nem precisava não precisava ver gente eu não tinha nada da Panvel e eu vi algumas meninas falando sobre as coisas da Panvel e ela mandou pra mim esse batom esse batom é um gloss mate gloss mate bromélia a cor dele é essa que eu tô usando e é lindo e ele é assim parece um delineador ó ele é assim um blush lindo lindo mate e eu adoro ela sabe eu acho ela sabe o meu gosto junto veio esse lindo esmalte também que é da MacB não Mac MacUp da Panvel também tá ó a cor dele é lindo esse rosa prometo que vou usar no próximo vídeo Yumi e aqui dentro também veio a cartinha e eu quero agradecer seu carinho com o Kevin também que o Kevin é muito querido por vocês que me acompanham que me assistem e meninas então é isso o vídeo é esse eu espero que vocês conheçam a lojinha Feminina Shopping e a Yumi vai adorar você gente nossa hoje o dia foi pra moto né então as meninas vão adorar e até o próximo vídeo quem ainda não se inscreveu no meu canal se inscreva aqui embaixo que você será super bem-vinda beijinhos bye bye me adicione no facebook bye bye tchau 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 E aí 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 E aí